Mãos e guerras Eu já vi Mãos e guerras Eu já vi O que se passa? Terra, localização Povoada com guerras e muita destruição O amor entre os humanos é escasso e a confusão É simplesmente confundida com diversão Regras morais e leis não têm função O uso da violência que define a organização De compaixão pelo próximo não se tem uma noção E pelos distantes que a guarda é boa exposição Vinda dos homens de armas em punho Que fazem a guerra e deixam o seu testemunho De geração a geração que continua Deixando por onde passa toda a cidade nua Dura e crua é a presente realidade Que temos que nos conformar com você em vontade Cada vez mais vil, longe da irmandade Será que faz parte do ser humano venerar a maldade? Onde é que estamos? Onde é que vamos? Onde viemos? O que é que gostamos? 144 mil é a escolha para quem rezarmos E apesar de crentes no paraíso nós ainda lutamos Para muita salvação Reside no bíblico Para outros o material supera o psíquico Para mim, crenças e descrenças estão no lírico O poema que trazem quanto forte o psico físico Protejam as cabeças, levantem as defesas Desconfiem do próximo e terão as vidas ilesas Há uma natureza que a minha confirmeza De pureza nenhum mas o fruímos de certeza Mãos e guerras, eu já vi Mãos e guerras e loucura em todo lado Mãos e guerras, eu já vi A própria vida hoje já não tem valor Mãos e guerras, eu já vi Mãos e guerras e loucura em todo lado Mãos e guerras, eu já vi A própria vida hoje já não tem valor Sofrer, morrer, hoje é para todo dia Para jornais e revistas é uma tremenda alegria Abusos sexuais, doentes mentais Cada dia que passa é um novo caso de anormais Que comem crianças, molestam crianças Padres nas estatísticas distorcem as crenças Menina e mulher oferecem o corpo em troca de dinheiro Alimentando paranoias de bolsos deles cheios Crianças transportadas para becos sem saída Antes mesmo de floreção, folhas caídas, anorexia Já é sinónimo de beleza Outrora foi doenças, formosura, só tristeza Desafios de morte é proeza Desgraça de uns para outros, histórica grandeza Rico morre pela ganância, pobre morre pela carência Soldado morre pela bala, cientista pela ciência Dinheiro muda mente, dinheiro me desconstrói Dinheiro muda vidas, dinheiro vidas corrói Tudo e nada, por qualquer insanidade O liberalismo excessivo descontrola a sociedade Surgem prazeres feitiços, prazeres manipulados Prazeres de dor são aderidos, os reais são duvidados O que se passa? A pergunta é retórica Respostas mil e umas, cada uma com mais ou menos lógica Males, guerras e loucuras É como eu resumo o mundo nesta altura Nesta altura Males e guerras eu já vi Males e guerras e loucura em todo o lado Males e guerras eu já vi A própria vida hoje já não tem valor Males e guerras eu já vi Males e guerras e loucura em todo o lado Males e guerras eu já vi A própria vida hoje já não tem valor A própria vida hoje já tem valor